Bom dia, pessoal. Tudo bem? Hoje é dia 1º de junho de 2018 e hoje é o meu primeiro dia como trabalhador aqui do Canadá. Foi muito engraçado o meu processo de contratação. Até ontem eu estava trabalhando para a mesma empresa lá no Brasil e hoje eu começo aqui no Canadá. E é engraçado que eu não precisei fazer nada. Eu só mandei alguns documentos online, só mandei uma ficha de cadastro, mandei as minhas informações do banco, preenchi alguns formulários do seguro de saúde e tal. E estou contratado. Eu achei isso muito engraçado que não teve toda aquela burocracia que a gente tem no Brasil, né? Ter que fazer exame admissional, esse tipo de coisa, né? Então foi um processo muito rápido. E até um detalhe mais engraçado ainda é que o RH da empresa não fica nem aqui no Canadá, fica nos Estados Unidos. Então eu não tenho contato nenhum com o pessoal do RH, só por Skype, por conferência, por videoconferência, né? Então praticamente eu não tenho nenhum contato assim direto com o pessoal do RH. Está sendo muito engraçado isso, né? Parece que tudo é muito remoto e muito fácil, né? Até o computador que eu usava no Brasil eu tive que deixar lá antes de sair do Brasil, o celular também. E quando eu cheguei aqui, acho que uns dois dias depois, o meu computador novo já chegou pelo correio, se eu dos Estados Unidos já chegou aqui, o celular eu tive que comprar um outro, porque aqui eles não dão o celular, né? Então assim, estou contratado, foi muito fácil o processo em si de contratação, não chegar aqui no Canadá. Chegar aqui no Canadá foi outra história, totalmente diferente, que um outro dia eu conto, né? Porque foi bastante interessante também, mas vamos deixar para um outro dia. Hoje eu já comecei a trabalhar já, mas provavelmente eu vou parar daqui a pouco, perto da hora do almoço, que eu tenho mais alguns imóveis para ver. Não deu certo os imóveis que eu pedi ontem para fazer o cadastro, né? Então hoje eu já separei mais imóveis e hoje eu vou de novo para ver mais alguns imóveis, para ver o que que acontece, beleza? Fica aí. Fica aí. Aqui a sala, bem grande, junta com a cozinha, né? Os armários são bem espaçosos. Aqui a sala tem a vista para a rua. Geladeira novinha. Tem até água na geladeira. Lapa-louça. Isso aqui deve ser uma delícia de usar. Fogãozinho. Aí tem o primeiro quarto. Dois armários. Tem dois armários, um de cada lado. Aí no final, já tem outra porta para ver sobre a garagem. Tem um banheirinho. Banheira. Tudo bem pequena. E tem um quarto. Grande até. O closet é grande. Tem duas partes do closet. Vou procurar uma cama grande. E também tem saída ali. Parece ser bom o apartamento, mas não tem lavanderia. Bom, voltando para casa agora. Acabei de ver mais um apartamento, né? Vocês viram aí no vídeo. O apartamento é legal. Está sendo renovado. O prédio está meio velho aí, mas não é o apartamento que eu quero. Na região, na região boa, né? Mas eu vou... Tem mais um que eu quero ver que está desocupando hoje. Talvez eu tenha mais chances. E ele é mobiliado. Então, o que facilita também, né? Não precisou comprar nenhuma mobília agora inicial. Então, pode ser bom isso aí, né? Estou aqui de novo. Vou no Go Train. E anda muito devagar perto das estações. Agora, chegando no Union Station. Union Station. É isso que está parado. Por favor, deixe os passadores usando movimentos de mobilidade ou se precisar de acesso à elevadoras primeiro. Por favor, olhe para um olhar para garantir que você tenha todos os seus alunos. Também, lembre-se de que a crossing station tracks é muito perigoso e ilícola. Por favor, usá os pésos e elevadores que estão disponíveis. Olha onde a gente está, olha. Vamos ver se eu vou fazer uma proposta com o outro. Eu não vi ainda que é mobiliado. É uma região legal. Vamos ver o que acontece. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Adivinha só o que eu estou indo fazer, né? Ver mais um apartamento. Hoje é sábado. A minha corretora conseguiu marcar uma visita para um apartamento que saiu hoje, na imobiliária dela. É num lugar muito legal. O apartamento é pequeno, mas o prédio tem várias comunidades, incluindo um supermercado, a parte de baixo. O que eu acho que deve ajudar muito no inverno, né? Você não precisa ficar saindo para comprar as coisas, não. Então, é um lugar que eu quero alugar. Inclusive, eu já estou com toda a documentação preparada. É só ver e já mandar a proposta para ver se o corretor vai aceitar. Então, vamos ver. Estou indo para lá agora. Vamos ver se vai dar certo. Fiquem na torcida aí. Nossa! Eu cheguei aqui para ver mais um apartamento. A cozinha é boa. A cozinha é, está vendo? Aqui eu acho que até eles apertaram um pouco demais. É, mas se vê que não fica ruim, né? É. Fazer isso mais para cá e sobrou mais sal. É. Mas eles não têm mesa. Eles usam balcão. Não. Ó, esse apartamento está excelente, viu? Uau! Bom, acabei de fazer a visita no apartamento. A corretora já vai mandar a proposta para o dono do apartamento. Mas, pelo que ele comentou com a gente, tem várias pessoas já mandando proposta para ele. Então, provavelmente agora é esperar para ver qual proposta agrada mais ele, né? Até aumentei um pouquinho o valor do apartamento, porque eu achei que vale bastante a pena pela localização, pelo tamanho, né? E agora eu tenho que esperar até amanhã para ver se de repente ele vai aprovar, né? Tomara que ele aprove, porque o lugar é muito legal, viu? Vou ficar na torcida aqui. Olha porque eu gostei dessa área, né? Você dá uma caminhadinha rápida e daí você tem essa vista aqui do lago, olha só. Tem uma trilha aqui, ó. O pessoal andando de bicicleta, patins, skate. Muito legal essa região, viu? Estou rezando aqui para dar certo a oferta que a gente fez, viu? Eu acho que esse aqui é um lugar que seria excelente para morar, viu? Tchau, tchau! Tchau!